Olá amigos do YouTube, eu estou bem gostando de vocês mais um vídeo super especial de Subway Surfers Pois neste eu vou mostrar um dos maiores vazamentos do Subway Surfers até hoje, galera Vou mostrar pra vocês como possivelmente vai ser o menu de personagens reformulado Lembra que eu sempre reclamo aqui no canal, eu falo que esse menu aqui é muito ruim Você demora pra achar um personagem, porque aparece aqui ó, 4 personagenzinhos na tela Então são poucos, você fica aqui andando e tal, e as vezes você passa pelo personagem que você queria e não encontra Tem que ficar voltando e até você ir do outro lado que tem de personagens e uma demora e você se perde de novo É uma doideira né, eu não gosto desse menu de personagens, ele só é legal quando você tem poucos personagens Mas se você tem bastante como eu, aí é uma bagunça, é muito difícil de encontrar aqui o que você quer em específico né Mas isso pelo visto vai mudar galera, pois é, tem uma inscrita do canal que encontrou aí Cara, que vazamento maravilhoso gente, isso aí que me empolgou hein De verdade, é aquele tipo de notícia, é aquele tipo de vazamento que me empolga com Sunway Surfers Vou mostrar pra vocês agora então Ah, mas se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já deixa seu joinha que é muito importante Aí eu trago mais vídeos especiais de vazamentos assim quando tiver tá Lembrando que vazamentos sobre atualizações eu comento nas lives de terças-feiras Mas esse aqui eu tive que fazer um vídeo especial Bom, a inscrita aqui Maria Violeta me mandou lá no Twitter Inclusive galera, se vocês descobrirem alguma coisa do Sunway, encontrar a internet afora Mandem pra mim lá no Twitter, que tá aqui embaixo na descrição A rede social que eu mais uso Obrigado aí, um abração pra Maria Violeta E ela mandou o seguinte, ó Olha isso, outros Sunway Surfers que talvez venha pro Brasil se eu achar um jeito de baixar eu te mando Beleza Maria? Se você conseguir baixar ele e rodar, manda um gameplay pra mim aí que eu mostro aqui no canal pra galera, tá? Bom galera, o nome desses Sunway Surfers diferentes é Train Riders Mas como assim Marcelo? Não é Sunway isso? É sim, é porque é o seguinte, esse aqui ele é publicado pela Sibu Games na Google Play E vocês podem ver que é o Sunway normal, tá vendo aí ó É o Sunway normal, só que tem um porém Aí eu entendi o porquê que tem outro nome Tá aqui ó, esse item não está disponível no seu país Aqui tá em português, olha só Esse item não está disponível no seu país Isso deve ser porque em algum lugar do mundo Talvez a marca Sunway Surfers não pôde ser usada Por questão de direitos autorais, já foi registrado naquele país Então talvez por isso a desenvolvedora do jogo aqui, na verdade aqui é a Sibu né Porque normalmente é aquilo Games que publica aqui no Sunway Surfers Ocidental Mas esse aqui foi a Sibu, talvez em algum lugar que ela não pôde usar a marca E colocou como Train Riders Mas aí você, olha o spoilerzinho ali embaixo Olha ali ó, olha aqui ó Olha o membro de personagem formulado Ah moleque, deixa eu mostrar pra vocês Seguinte ó, vou mostrar pra vocês agora galera Em primeira mão aqui e comentem o que vocês acharam disso E não esqueçam, me acompanhem no Twitter, Facebook e Instagram Que estão aqui embaixo na descrição E não esqueçam de apoiar o canal também sendo membro Tem um botão seja membro aí pra vocês assinarem o canal Tem benefícios exclusivos pra vocês E vocês apoiam o canal, então dê uma olhada no botão seja membro ali embaixo Prontos? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Tcharam! Olha isso Caramba, moleque Eu ó, amei Tomara que venha pra cá Mas eu acho que vai vir, sabe por quê? Porque isso aqui foi desenvolvido pela Sibu Games E ela em parceria com aquilo que fazem o jogo tradicional do ocidente Então como eles já tem essa ideia pra menu de muitos personagens É quase certo que vai ser assim Não sei quando, né? Pode ser que demore Mas a versão que a gente joga normal Provavelmente vai ter esse menu de personagens aqui reformulado Olha que bacana, né? Aqui embaixo temos aqui ó Personagens e temos aqui pranchas Tá vendo? Tem uma abinha pra cada um E aí a gente tem cinco personagens em três linhas aparecendo Cara, isso facilita demais pra você encontrar o personagem que você quer Porque olha só, então A gente tem aqui ó Cinco personagens vezes três são quinze personagens Ó, espero não tá errando, né? Que vocês sabem que eu às vezes nas lives erro umas coisas matemáticas meio bizarro Mas olha, três vezes cinco, né? Dá quinze Então temos quinze personagens na tela Pra você ali ir olhando E aí provavelmente você puxa pra baixo, eu acho Ou pra baixo ou pro lado Aqui não dá pra entender ao certo, né? E aí você seleciona o personagem O personagem do evento do dia tá ali marcado Como vocês podem ver ali é o King, né? Ele tá com o personagemzinho ali marcado com um eventinho Bacana Tem as roupinhas de personagens ali O botãozinho de moedas tá diferente também Aquele de moedas pra gente comprar, né? A personagem Cara, muito legal Achei muito, nossa Muito melhor do que o menu de personagens que a gente tem hoje em dia no Subway O que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam desse novo menu de personagens do Subway Surfers Que sim, eu acredito que isso aqui vai vir pro Subway Surfers normal Só que quando? Eu não sei, né? Tomara que seja o quanto antes que a gente tá precisando Que é uma bagunça aquele menu de personagens, tá? Bom, galera Comenta aí então o que vocês acharam Deixe seu joinha que é muito importante Compartilhe este vídeo Não esquece de compartilhar Tem um botão aí embaixo pra você compartilhar Compartilhe no seu Face, Twitter Melhor ainda Se puder, manda lá no WhatsApp dos seus amigos Que jogam no Subway Surfers, beleza? Bom, muito ansioso então Por a atualização que vai trazer isso Tomara que seja o quanto antes Seja aí já no começo de 2020 Vou ficando por aqui Um grande abração a todos E que hype, hein, meus amigos? Que hype pra essa atualização que vai trazer isso Tomara que seja logo, bem logo, bem logo, por favor Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho